É o mundo cão e louco este em que vivemos, ainda dentro de ilusões que mantêm sem sabermos. Queremos a certeza do erro, mas os olhos, os olhos podem ser enganados e arrastar todos os outros sentidos juntos no buraco. Passei distraído por frios voos de concreto, vejo prédios enormes abandonados, enquanto a dignidade humana é usada pra varrer o chão. E o resto, o resto é retiça pessoa que confirma tanto. Grandes mentiras e casas sem espelho premeditam massacres sem precedências para as próximas festas. E o pior cego é aquele que não quer vir e vencer as limitações impostas, porque não se enxerga. Daí, brigamos todos por algo que não fico amado, enquanto tudo mais escove pelos dedos das suas mãos, das minhas mãos, das nossas mãos. E admitir isso, enfiar a cara no espelho, sangue capo gerando, atacou a foneia da dissolução, a marginalizada e evitada ruptura, o caos. A realidade é só mais uma foto, e a foto, ah, precisa acabar pegando a gente.